Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Está com frio! Não é melhor tirar tantos casacos que vai ficar aí toda presa Eles tomam, eles seguram depois sair que está tudo sujo Aqui dentro do escritório está calor Nós não vamos embora, nós não temos Está bem, é a verdade Tinha lá a carteira no casaco Cuidado com estes tipos Cuidado que eles Gosta de automóveis? Eu acho que a gente tem um vídeo fresco Sim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí